Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu, nada se acabou Não, é impossível, não consigo viver sem você Volta e venha ver, tudo em meu mundo Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem o meu olhar Nada se alegrou Sinto me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já não sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Vem me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer E viver assim é quase morrer Vem me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim